Música Boa tarde Ponte Nova, boa tarde Mariana, Ouro Preto, Dom Silvério e Rio Doce. A gente está começando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje, recebendo com muito prazer, na semana passada justificou a sua ausência, mas hoje está comigo aqui o prefeito da cidade, da nossa co-irmã Rio Casca, Adriano Alvarenga. Ele que também acaba de ser eleito o novo presidente do Cisamapa. É um prazer tê-lo aqui conosco, Adriano. Prazer em tudo ver. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Educar. Vamos mandar ficha aqui. Vamos falar de Rio Casca, vamos falar de Cisamapa, de governo estadual, de governo federal. A situação está preta, né, Adriano? A situação está preta, mas com as graças de Deus... Deus é maior. Vamos, né, superar essa situação que o governador está fazendo aí, não só com o Rio Casca, mas com todo o município mineiro. Com o povo mineiro, né, é uma grande covardia, é uma grande falta de respeito, mas eu acho que a gente tem que pensar aí pra frente, né? Pensar que já está acabando. Está acabando, falta pouco tempo. O ano está acabando, né? Pedir a Deus pra dar sabedoria pro novo governador, pra ter o entendimento, pra ter, né, pra chegar as coisas no rumo o mais rápido possível, que nós, os municípios e nem os prefeitos, aguentam mais essa situação. Leandro, você já foi vereador? Não, eu fui vice-prefeito. Ah, você foi vice-prefeito do... Zé Maroc. Zé Maroc. É. Como é que é essa aí de ser prefeito tão novo como você? A disposição é grande pra correr atrás? Porque vocês estão tendo que fazer uma correria atrás dos recursos, porque está difícil. Eu sou muito natural com essas coisas, sabe? Eu acho que a gente se pegou aquele desafio ali, a gente tem que trabalhar, eu não me vejo assim, ah, eu sou prefeito de Ocas, cara, eu sou um servidor público, como qualquer um funcionário da feitura, mas com a responsabilidade de manter as contas em dia, de manter a cidade em andamento, de manter as ruas limpas. Nós temos um hospital lá que é um grande... Desafio. Desafio também, manter ele aberto pra dar melhor atendimento à população. Então, eu sou muito apegado a essas coisas, no trabalho, na seriedade, de pegar, de fazer para as pessoas que mais necessitam. Eu acho que o agente público, no meu caso, o senhor prefeito, tem que fazer é pro pobre. Tem que fazer pro pobre, tem que fazer para aquelas pessoas que necessitam mesmo do serviço público e dividir o pão com os irmãos, né, amigo? Eu, Adriano, eu acho que tanto o governo do estado, que está literalmente falido, e o governo federal, eles estão jogando muita responsabilidade para os municípios. E a fatia maior do dinheiro fica em Brasília, pô. As coisas acontecem aqui no município, mas a maior parte do dinheiro fica em Brasília. Eu acho que isso deveria ter uma mudança brusca nesse sentido. Com certeza, mas, apesar de toda dificuldade, a nossa salvação ainda está sendo o governo federal. Eu acho que o governo federal não estivesse aí, né, cumprindo com seus compromissos com os municípios. Eu acho que o atual, né, governo Temer, as prefeituras, os municípios não têm muito a se queixar. Não. Que fomos atendidos, as emendas pagam em dia, os programas nenhum interrompido. Então, isso nos ajudou demais. Se o governador Fernando Pimentel tivesse 20% do compromisso que o governo federal tem com os municípios, a realidade nossa seria outra. Mas, infelizmente, eu acho que cada um tem uma conduta, cada um tem uma política a seguir. Eu acho que a política que ele usou foi uma política totalmente de partido. Eu acho que não teve política nenhuma pública voltada para o povo, voltada para a responsabilidade. E eles quiserem resolver ali o problema para te dar o desavir. E pronto. E pronto, acabou. E a população que se lasque. Mas tudo tem um ponto positivo e negativo, né. Eu acho que o ponto positivo disso aí é que já está acabando, né, já está passando. Então, vão... Virando a página. Virando a página. E vão torcer para que o Zema aí faça uma boa administração, que o secretariado dele tenha um comprometimento com a população de Minas, com o nosso prefeito também. Que ele saiba dialogar com a gente, entender. Porque o prefeito, ele é muito significado. Bastante. Porque a gente fica aqui embaixo. Na ponta. E os caras ficam lá em cima. Então, querendo ou não, eles fazem o que querem com a gente. E mais ou menos, fica por isso mesmo. E se a gente não tiver o apoio da população, fica muito complicado você mexer. Porque pensa, o governo federal te joga você para as cobras. Aí, você vai no deputado estadual, ele também tem boa vontade. Com o município, é claro, depende dos votos e tudo. Mas ele também é limitado. Bem limitado. E a gente não sabe a conversa que fiquem de quatro paredes eles lá. Então, você acaba que fique refém e você tem que ser pegado a fé e o trabalho e ter coragem de meter o pau pra frente que... Dá certo, né? Dá certo. Padrão, como é que você vê esse posicionamento do governo do estado com relação a esse débito com os municípios? Está vencendo o mandato? O governador não toma nenhum tipo de punição. As prefeituras, na sua maioria, todas elas apertadas para pagar o décimo terceiro. e simplesmente está lá, devendo ser um tanto, Ponte Nova um tanto, Santa Cruz um tanto... Se fosse... E a maioria dos municípios. Se fosse ao contrário, nós estaríamos presos, Maradão. Ah, com certeza. Se nosso prefeito estivesse fazendo... Eu não desejo pra prefeitura nenhuma e nem pra povo nenhum o que o governador está fazendo. Mas se nosso prefeito estivesse descumprindo 5% do que o governador descumpre... Com certeza que você estaria fazendo entrevista comigo lá na cadeia hoje. Mas é verdade, é verdade. Infelizmente, a coisa funciona dessa maneira. Eles descontam, cã em bafo. Em cima fica tudo na boa. Está devendo quanto? 4 milhões, né? Você me falou. Está devendo 4 milhões e 911. E está por isso mesmo. Os municípios vão perder o dinheiro, não é isso que pode acontecer, Daniel? Eu falo sempre assim, não é o município que vai perder o dinheiro, é o povo que vai deixar de ter o atendimento da melhor maneira que eles merecem e que poderia estar sendo feito. Se não tem dinheiro, não tem como você fazer milagre. Como é que você vai ter um monte de medo na saúde, na educação, na ciência social? Ou você vê que não vai passar pela maior enchente da história do nosso município? Se a gente for depender do governo estadual, o Rio Casca estava colando até hoje. Nosso problema não teria sido resolvido. O governador teve a cara de pau de chegar lá em Rio Casca, lá. Ver toda a dificuldade, ver toda a situação e virar para mim, arrumar dinheiro para mim para ir. Então você vê o tamanho da falta de compromisso que era comigo, não. Eu estou ali de passagem, eu sempre falo, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Mas e o povo que ali está, e o povo que votou nele para eleger governador, que acreditava, falava, o governador está vindo na nossa cidade. Se ele tivesse deixado de vir e mandasse o mesmo dinheiro que ele gastou para ir lá, era uma ajuda. Já ajuda. Mas nem isso fez. Não atende, né? No outro dia eu tive a felicidade de estar em Brasília, de ter sido recebido pelo presidente Michel Temer. Foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Dia 20 de dezembro, o dinheiro já estava todo na conta, para fazer, reestabelecer o nosso município, a limpeza, o desentúdio. Foi um trabalho muito grande que nós tivemos. Inclusive, quero agradecer a todos os prefeitos da região, todos os prefeitos amigos que nos ajudaram, que tiveram, que dedicaram mesmo o seu tempo com máquina, com caminhões, com solidariedade, mandando alimento, mandando água. Então, o povo, ele é muito solidário. Se os governantes, eles tivessem 30% da boa vontade do povo, você pode ter certeza que as coisas eram diferentes. Porque no final das contas, que salvou vocês lá, e nós lá em Santa Cruz Calvada e outras cidades aí, acometidas aí pela enchente do dia 4 de dezembro de 2017... Está perto de fazer um ano agora? Está perto, vai fazer um ano agora. Ficaria insustentável a situação. O que nós recebemos de alimento, de roupa... O povo é muito solidário, né, André? Que isso, nossa mãe do céu! Eu sempre falo, é isso que motiva a gente a não sair da vida pública. Esse apoio mesmo que a população dá, esse comprometimento que a população dá. Ah, mesmo assim, ah, não, tem gente boa, tem gente ruim, mas toda a classe é assim mesmo. É, mas eu não posso falar mal do governo no seu contexto total, porque nós fomos muito bem atendidos também pelos servas. Os servas, através da esposa do governador, a Carolina Pimentel, nos atendeu de uma maneira simplesmente magnífica, mandou roupa, mandou alimento, mandou roupa de bebê, fralda para geriátrica, estão sempre ligando, perguntando o que estava precisando. Então foi uma situação, foi diferenciada? Foi. Por quê? Porque a gente tinha conhecido lá dentro dos servas. Aí foi uma mão bem dada dos servas. O governo está, tratou Santa Cruz igual tratou você também. Com certeza. E além de tudo, esse atraso todo aí com a gente aí, que coloca aí numa situação muito indelicada, coloca aí numa situação muito constrangedora, porque imagina se a gente não tivesse tido sabedoria, o comprometimento de ter feito uma reserva, e tudo direitinho, e... Estava enrolado. Estava enrolado. Chegar no final do ano, vai pagar o DSTC do trabalhador. E quem não sabe, o Rio Casca já pagou a primeira parcela, né, Adriano? Já paguei a primeira parcela em julho, dia 15 de julho. E dia 15 de dezembro? E dia 15 de dezembro, com as graças de Deus, eu pago a outra. A outra parcela. Vai dar uma bônusinha para o funcionário? A vontade é grande, né, mas... Tá difícil, né? Infelizmente o recurso é pouco. Se essa grana entrar, um car dela, antes aí do final do ano, você vai priorizar o quê, Adriano? Se entrar, eu acho difícil. Ah, eu falo a verdade. Esse dinheiro da Renova aí, ou qualquer outro dinheiro que entrar agora, final de ano não é época de fazer nada não, né? Final de ano é pagar as contas que tiver que pagar, esperar virar janeiro aí. Guardar ele, né? É, guardar ele e esperar virar janeiro aí, para a gente tomar o zoom certinho aí. Adriano, dirigir Rio Casca é difícil? Ó, não vou falar com você que nem é fácil e que nem é difícil. Requer dedicação, né? Tem que dedicar. E dedicando, nós temos uma equipe muito boa lá, secretariado, nossa vice-prefeita, a Câmara dos Oreadores, eu acho que tudo isso aí ajuda e é sintonia nossa muito boa. Ah, tá, tem alguns lá que, um vereador que pensa diferente, ou então que quer aparecer numa forma diferente, faz parte do jogo. Sim. Seu relacionamento com a vice-prefeita é bom? Ótimo. Ela traz boas ideias? Ótimo, a pessoa que está há mais de 20 anos no poder público. Eu já fui secretária, presidente da Câmara três vezes, variadora três vezes, vice-prefeita agora, é muito minha amiga também, pessoal. Lá é o inverso de Santa Cruz, lá é a prefeita com o vice também, que combinam muito bem lá o senhor Dimas, mais a Soninha. Como é que é o nome dela? Leidinha. Marleide de Paulo Mucida. Marleide? De Paulo Mucida, mas todo mundo conhece ela como Leidinha. Leidinha. Então o relacionamento, você... Ótimo. Te ajuda muito? Ajuda muito, muito, muito. Ela é só no cargo de vice-prefeito mesmo. É, ajuda, viagem comigo, troca ideias, tudo que a gente vai fazer também, a gente reúne. Com o secretariado. Sempre presente, né? Pensamos juntos. Não é só aquele vice-prefeito que vai lá no banco no dia para pegar o dele, né? Já virou prefeita já, teve uma vez que eu fui em Brasília, eu tinha que ficar uma semana lá e nomeei como prefeito de Jocás. Olha, que bacana. É, show de bola. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com o prefeito de Rio Casque, presidente, o novo presidente de Cisamap, Adriano Alvarenga. Até já. Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Em Santa Cruz, as obras não param. A prefeita, através de um convênio assinado com a Secretaria de Estado da Saúde, vai realizar 15 cirurgias de catarata durante esta semana. Mais uma conquista da administração 2017-2020. Prefeito Adriano, Rio Casca hoje, 15 mil habitantes, né? 14.131. É, mas os que passam lá e tal, 15 mil. Vamos botar 15 mil. Qual que é a maior carência de Rio Casca no seu pensamento? Ó, a maior demanda hoje nossa lá é emprego. Eu acho que não só de Rio Casca, como toda a nossa região, eu acho que é região nossa, nós temos que fortalecer ela, nós temos que unir ela, a nossa região. Eu acho que a cada dia que passa, infelizmente, fica mais pobre, fica mais, né, a população mais clamando emprego, mais clamando oportunidade. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso aí, não a nível de Rio Casca, a nível de região. Como, Adriano? Trabalhar como? Qual que é a saída para a nossa região? Porque se fala em Zona da Mata, eles só pensam em Zona da Mata, em Juiz de Fora, Ubá, Viçosa e Manhuaçu. O resto é resto. Esse que é o grande problema, eu acho que falta na nossa região é força política. Concordo. Porque, o que acontece? Nada, o pessoal pode falar assim, ah, eu não gosto de política, eu não estou nem para política, eu quero que política. Se exploda. Se exploda, que não sei o que, mas nada gira sem a tal da danada da política. Entendeu? Verdade. A empresa não vai vincar porque eu sou bonitinho, porque minha cidade é não sei o que, ou então vai instalar aqui uma montadora de carro, ou então, o que seja de outros setores, sem ter um empurrão, sem ter uma indicação, sem ter um incentivo naquela região local. Então, se os governos de Minas e se os deputados que são votados em nossa região não unir e fizer um plano bem elaborado, geração de emprego, mandar aqui empresas para cá, incentivar, criar um incentivo fiscal para as empresas instalar na nossa região, a tendência é cada dia ficar mais pobre. Hoje nós somos mais pobres do que o Vaz de Quichonha. E DH nosso aqui está próximo do Vaz de Quichonha. O que que era o Vaz de Quichonha há 20 anos atrás, nós não falamos? Nada. E hoje você vê, a nossa região, ela está empobreceu, empobreceu de acordo, então se a gente não unir e cobrar dos políticos para criar um incentivo aqui na nossa região para geração de emprego, para empresas instalar, para novas empresas também, porque também não vão ficar sonhando também que... Vai vir instalar aqui uma cheia de olé porque não vem. Não vai encerrar uma empresa aqui que vai dar 3 mil e pulmão, mas vão incentivar quem está aqui a gerar, produzir, vender, que seja produto para exportar, que seja produto mesmo aqui na região, fora do estado de Minas Gerais, mas tem que ser criado isso aqui. O foco lá em Rio Casca é o quê? É produção agrícola também, né? O forte, o foco. O forte, na hora, eu começo, agrícola, a gente torna a mesma coisa que a cidade inteira e o nosso... Mas você tem umas fábricas boas lá também, tem a... Tinha a Embalaflex. Tinha? Não, tem a Embalaflex funcionando lá hoje, está funcionando com um número reduzido, que ela foi totalmente atingida. Você tem uma noção, as duas maiores empregadoras de Rio Casca, que é a S Franco e a Embalaflex, elas foram totalmente atingidas pela enchente. Só as duas teve um prejuízo de 19 milhões. Que é isso, cara? A Embalaflex é um prejuízo de 9 milhões e pouco, e é esse Franco de 10 milhões. Mas o Franco está fazendo um assalto nosso lá, soltar aí. É, muito bom o serviço pessoal lá. É mesmo? 10 milhões de prejuízo? Perder maquinário? 10 milhões, tudo, tudo, tudo. Porque a enchente acontecendo aí, o cara, foi uma coisa que pegou todo mundo surpreendido. Você vê, eu fiquei em cima do telhado com minha família, com água 12 e meia dentro da minha casa. Então nós acordamos de manhã, 7 horas da manhã, está tudo normal, com pouco 7 e meia. O pau já começou a quebrar, e o rio enchendo, 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 e fomos para o segundo andar. E daqui a pouco a água chegou no segundo andar. E na hora que assustou, nós estávamos em cima do telhado. Fomos sair, subimos em cima do telhado, era 9 e meia da manhã. É, porque chegou lá em Santa Cruz, estourou, era 8 e pouco. 9 e meia da manhã, que subimos no telhado, fomos descer a 4 e meia. Sem alimento, sem nada? Sem nada. Minha menininha tinha um ano e pouquinho, né, com a gente. Estava em cima também. Estava em cima também. Adriano, você fala em unir. Para unir, para a gente tornar uma região forte, com políticos fortes, eu acho que teria que ser aprovado o voto distrital. Porque sempre a gente escuta a mesma coisa. Ah, porque Ponte Nova já teve três deputados, dois estadual e um federal. Hoje não tem nenhum de Ponte Nova, que é da cidade. Por que que isso acontece? É isso que eu estou te falando, pessoal. Hoje, pela situação, porque quanto mais a crise aperta, mais o camarada fica risco. A verdade é essa. E cada um fica só o seu meio ali de sair dela. Em agosto, em agosto desse ano, fizemos a primeira manifestação contra o governador nosso. Há um ano atrás, eu já falava, gente, nós sempre pegamos esse camarada e agora. Senão, não vai. Não adianta, não. Aí o pessoal fica iludido, uma emendinha ali de 150 mil. É muito pouco. Uma emendinha. Eu falei, o camarada não está pagando nem o que é de obrigação. Ele vai pagar emenda para nós? Mas vem cá, meu filho. Menos estivesse pagando, o retorno que o governo dá aos deputados e os deputados dão aos municípios são muito pequenos. Muito pequenos. Em relação à quantidade de votos que você dá para um deputado federal, para um estadual, você não acha, não? Com certeza. Então, fica naquele trem muito assim do individualismo. Isso. Então, enquanto a região não acordar, eu falava, gente, nós temos que pegar dois, três representantes que derrubouça e jogar esses caras para cima. Acabou. E pronto. Não vai adiantar as coisas. Porque o que acontece, o cara vem cá e pega os votos e vai para o cidadinho. E não está pagando para ter ajuda na cidade. Então, não resolve o problema da região. Porque o ser humano, ele é muito territorial, né? Muito. Se o deputado, ele tem voto por lá em Iucasca, mas ele lá na região, como é deputado, lá de Brité, ele vai olhar para a Iucasca, sim, ele vai com certeza mandar emenda para a Iucasca, ele vai ter o carinho desejado para a Iucasca. Mas as coisas maiores, de maior interesse, ele vai puxar para a região dele. É claro. Isso, eu não estou falando que ele é ruim, que ele é... Não, isso é a mesma coisa se fosse eu. Se fosse eu que fosse no lugar dele, e tá, o Adriano, eu tenho voto, dá no loja em mim, tá, hein? Mas não for para puxar algum interesse, alguma isenção fiscal, trazer alguma empresa... Vai levar para lá. Trazer algum benefício, eu vou trazer para cá. É verdade. Ô, Adriano, você falou a eleger 2, 3 aí. Eu acho isso muito viável. Senta, o pessoal da Amap, são 21 municípios, né, afiliados, ou 15, não sei. Amap são 13. 13. Seis Amap são 21. Tá. Uma população... E o Civaldo, 43. Uma população regional que a gente tem, no último dado, quando eu trabalhava com a Fatinha Alves Costa lá no Regional de Saúde, era de quase 400 mil habitantes, essa nossa região. Daqui a Raul Soares, daqui a Diogo de Vasconcelos, daqui a Guaraciaba e daqui para o lado de Piedade, Urucano e Viquiri. São 400 mil habitantes. Dá para fazer quantos deputados, Adriano? Desses 400 mil habitantes, vamos botar que essa região tem quantos mil eleitores? É eleitor pra caramba. Demais, mais de 250 mil eleitores. Dá para eleger, não dá, Adriano? Dá demais. Com tranquilidade? Você indica lá o seu estadual. Ô, gente, vamos unir todo mundo aqui no meu estadual. Ele vai abrir as mangas. E fica até mais fácil para o deputado, porque tem deputado que dá um tiro aqui e vai dar outro tiro lá no Norte, em Minas. É verdade, com certeza. Por que você não levanta essa bandeira na MAP, Adriano? Eu sei que é um cara muito bem relacionado na MAP, no Cisamap e lá no Simvolpe. Ó, acho que as coisas têm que ser amadurecendo, né? Porque eu vou te contar um negócio, antes de concluir aí, antes de você falar. Eu vejo duas figuras aqui, prefeito, um ex-prefeito e ex-prefeito ainda vai terminar o mandato agora, com possibilidade de ser. Que é o Silvério, né? Um grande amigo. Grande amigo, um cara super inteligente. E Guto Malta, um cara articulado, que conhece, apesar de estar no PP, mas isso tudo é conversado, são duas figuras emblemáticas na nossa região. É, sobre o Guto não tem muito o que dizer, porque eu não tive a oportunidade, mas o Silvério conhece demais da conta. É um amigo, é uma pessoa muito séria, é um cara comprometido. Acho que se ele levantar essa bandeira aí, pode ter certeza que tem o nosso apoio, que tem o nosso carisma por ele. Eu acho que tem que começar por aí. Eu falei com ele outro dia, nós conversamos, ele disse, ó, você não pode sair da vida pública não, hein? Fala, não, você não pode sair não. Pois é, um cara que tem diálogo com todo mundo, conhece, inteligente, né, André? Com certeza. Eu acho que estava na hora da gente dar um basso, porque senão sempre a gente vai, você vai voltar aqui daqui uns tempos, vai falar a mesma coisa, ah, nós estamos em DH baixo, todos os prefeitos que convidam para vir aqui, eles falam a mesma coisa. Mas a grande saída é essa aí. Com certeza. Né? Com certeza. Adriano, e a saúde em Rio Castro? Como é que está indo? Uai, graças a Deus, do medida do possível, estão caminhando, você está falando aí em questão das cataratas, nós também fomos contemplados com 100 cataratas lá no nosso município. eu, após as coisas, quando a gente tem uma boa intenção, encaixa, né? Eu contratei mil exames de oftalmologia. Aí eu contratei lá, um preço... Bom? É bom, muito bom. E tudo, depois de dois dias, me liga. Eu falo, Adriano, você não quer uma 100 cataratas, não? Quero, claro. Falei, pra mim não, graças a Deus, não estou precisando não, mas eu quero com o pessoal aqui de Ocas, com certeza. Aí você já fez a cirurgia nas 100 pessoas? Não, está sendo feita os exames lá hoje. Ah, hoje que está o mutirão lá. Que está o mutirão lá hoje. Mil exames. Mil exames oftalmologia. Desses mil, você acha que vai ser necessário nas 100 pessoas? Ah, vamos ver, né? Só depois que os exames tiver concluído. Fala um pouquinho do hospital lá. A estrutura do hospital física, muito boa. Fantástico. Moderna. Fantástica. E o restante? Mas o problema do hospital nosso lá é a questão da burocrática, papelada. O hospital nosso veio de uma administrações muito irresponsáveis. O pessoal não tinha responsabilidade nenhuma. Usava o hospital. Então, quando a gente chegou, quando eu era vice-prefeito, nós pegamos o hospital com 6 milhões de livros só no INSS. 6 milhões. Mas mesmo assim, nós estamos caminhando. Hoje o hospital funciona por causa da prefeitura. Lá são OC, Grama... Grama, Piedade, a gente manda pra lá. Sericita manda pra lá. São Pedro manda pra lá. Tudo depende das prefeituras, né? Tudo depende. Então, igual o nosso caso lá. Hoje, os funcionários têm dia, o plantão têm dia. A gente não deixa faltar nada em relação a isso aí. Porque o governo, ele é muito filho da puta. O governo, ele vai lá, vai lá, vai lá, o JBS lá, que esbante safado, vai lá no BDMG, ou então no BNDES, que seja, vai lá e pega o empréstimo a 3, 4% ao ano. O hospital de geocássica, qualquer empréstimo for pegar lá, é 20% ao ano, 30% ao ano. Aí você pega o Adidas, desce com o INSS aí. Custava, custava eles pegarem. Juro zero? É, o juro zero. Então, eles entraram, limpar os hospitais. Eu sou muito crítico, às vezes, das coisas, eu não gosto de nada descentralizado. Eu gosto das coisas centralizadas. Vê o governo PT e criou um monte de PSF, de não sei o quê, portas de entrada. E desestruturou os hospitais, quebrou todos os hospitais. Era muito mais fácil. Porque na nossa região passa muitos por dificuldades. Era muito mais fácil e prático se o governo, na época do Lula, tivesse feito o seguinte, falando assim, não vamos caçar, mexer com, criar mundos de PSF no Brasil afora. Vamos estruturar o que nós temos. Vamos pegar essa tacada dos hospitais e colocar toda estrutura possível. Cada pessoa ia no hospital, o goleiro de geocás, no caso. O camarada que veio dele no PSF, ele ia no hospital. Ali ia consultar, mas, ah, tá, você tá com o quê? Ah, tá com uma dor, não sei o quê. Ah, tô com uma dor de cabeça, ou então, tô com uma dor no estômago, não sei o quê. E ali já tem estrutura pra atender a pessoa. Ali já saia ali, se fosse uma tomografia, já tinha ali pra fazer. Se fosse uma ressonância, já tinha ali pra fazer. Se fosse um ultrassom, já tinha ali pra fazer. Era mais barato pro governo. Verdade. Né, ia gastar muito menos do que... É melhor você ter pagando, igual hoje lá, nós são sete PSF. Já são sete? São. Sete médicos de PSF, se você tivesse dois caras num plantão. Renderia muito mais. Vinte e quatro horas. Aí o cara... Lá quanto você tá pagando, médico? Onze mil? Não, dá oito mil. Oito mil. Aí hoje o camarada, ele vai no PSF, aí o médico vai lá, olha pra ele e fala assim, ó... Vai pro hospital. Vou te dar, vou te dar. Você tá com o quê? Ah, vou te dar uma ressonância pra você fazer. Aí o cidadão tem que sair dali do PSF, ir lá na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, ele tem que dar sorte de ter... De ter... A vaga. A ressonância, a ressonância no sistema, oito, a vaga. Aquilo aí vai marcar pra daqui 15 dias pra ele fazer o exame. Tiver que morrer. Já morreu. Agora se o camarada chegar no hospital... Direto. Já fosse atendido, na mesma hora encaminhado, já pra fazer o exame. Né? Às vezes é um exame que é um preparo, não é fazer no dia, mas faz no outro dia. Pro paciente, ele é muito melhor e o custo pro município, pro governo, vai ser... Bem mais baixo. Bem mais baixo. Bem mais baixo. Porque, quer dizer, qual é o custo do PSF pra ser hoje, do 7? Hoje? Rapaz, você me apertou o bote de cabeça. Mais ou menos, você sabe? Ah, a gente entra em torno aí, cada PSF aí, não sai por menos 50, não. Pois é, lá são 7 vezes 35. Isso injetado no... Pois é. Isso injetado no hospital, todo mês. No hospital, nossa senhora. Vem? Fá chover. Fá chover, não faz? É isso aí. Adriano, você também gosta de futebol, não gosta? Gosto. Como é que tá o esporte lá em Rio Cás, a Sociedade Esportiva Rio Cásquense? Tem acompanhado muito de perto, não sei se é seu companheiro, o Bugala. Tem feito... Bugala, jogou. Grande trabalho no interior de São Paulo. Foi o meu treinador. Ah, é? Você foi jogador de futebol também? Qual que era a sua posição? Eu jogava lateral esquerda. Lateral, tinha que marcar, hein? Era fininho, né? É, mais ou menos, hein? Vai dar, eu gosto de jogar bola, eu jogo bola até hoje. Joga? Joga. Adriano, e como é que tá o esporte hoje em Rio Cás? Tão movimentando, tão projetinho na bola na rede, que é uma parceria da assistência social com a educação. E funciona, tem mais de 250 meninos lá, que treinam diariamente lá. O menino tem toda assistência com o psicólogo, acompanhamento com a assistência social. É olhado não só, né? Eu tá lendo os meninos, mas o comprometimento com a escola. Menino que não frequenta a escola, não tem nota boa. É cortado? Ele é cortado há um tempo, mas depois reintegra de novo o projeto, bola na rede. Inaugurei lá um ginásio, que foi até que começou pelo meu tio, o Itajibão, com o Coimbe lá. Então a turma, né, sempre fazendo campeonato lá de futsal, gincanas escolares. Mas o Rio Cássio sempre teve a transição também de participar de campeonatos regionais. Como é que tá a sociedade esportiva Rio Cássio 500? Já transmiti muito o jogo ali. A Cerule não tem um time oficial, né? Mas a Cerule tem uma grande estrutura lá. Muito boa. Que beneficia muito o nosso município. E quem tá entrando nos campeonatos agora é o Bela Vista. Bela Vista lá do alto, né? É, 2016 campeão da açúcar. Sim. 2017 não fomos campeões, mas chegamos, acho que foi até assim, final. Acredito que ano que vem, com as graças de Deus, vamos ser campeões de novo. Cerule, você é do Bela Vista? Eu gosto dos dois. Resumindo, eu gosto de Rio Cássio, né? É, você tem que gostar de Rio Cássio, cara. Com certeza. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na sequência eu vou falar um pouquinho agora de Cizamap. E no último bloco, vamos falar de educação, vamos falar de mais saúde na cidade de Rio Cássio. Rio Cássio. Até já. Muito bem, Diego. Ah, é, Rodrigo Batman. Rodrigo Batman. Fala, Batman. Isso é gente boa. Trabalhou com amigo lá em Santo Antônio do Grama. Quem tá com ciúmes, você tá dando a bichar a sala de bugada aí. Bugalão por quê? Bugada é um parceiro. Eu sou muito amigo também. Eu transmiti uma final lá em Rio Cássio, Bela Vista e quem que foi, hein? Foi a última que o Bela Vista... Rodrigo, o Rodrigo trabalha também na Rio Cássio, que é um ótimo profissional. Ele mexe na área de imprensa também, confecção de jornal, essas coisas, né? É, é isso aí. É uma ótima pessoa. Ele toma conta do site? Toma conta do site, faz vídeo comigo lá. É. Muito bacana. Gosto muito dele, né? É meu parceiro. Ô, Adriano, vamos falar um pouquinho agora do Cisamap. Você toma posse quando acabou de ser eleito agora, você como presidente, Alcione vice e... Vagnemol secretário. Vagnemol Guimarães secretário. Cisamap é uma entidade que se a gente não tem ela também, tava um pouco difícil a saúde na região também. Cisamap é uma mão na roda. Além do serviço de qualidade... Qualidade, é. Pra população, acho que Cisamap é de grande importância, sim. Eu acho que você vai vendo, né? Agora que eu vou tomar mais conhecimento, né? Que eu virei presidente lá. Quero até mandar um abraço pra todos os funcionários do Cisamap. Dizer a eles que eu vou ser mais um no meio deles. Que quero aprender, que quero estar ali pra ajudar, que quero estar ali pra somar. Hoje passei a padatagem lá, junto com a minha vice, com a secretária de saúde, Maria do Carmo, com o Viviane, com a Jéssica do Jurístico e com a Fatinha. E com a Regina. E com a Regina, que cuida daquilo ali como se fosse a casa dela. Então a gente se sente muito confortável quando você vê um ambiente dessa forma. Uma pessoa que está à frente ali com a Regina, que conversa com a gente sobre o Cisamap, olhando nos olhos da gente. Ela domina aquilo ali. Que tem o prazer, assim, de andar com a gente, de mostrar a gente. Eu tive o prazer de rodar lá tudo, de conhecer os funcionários. Então é gratificante pra gente, porque... Eu, pra te falar a verdade, eu nunca imaginava virar presidente da associação agora. Por quê? Eu nem esperava isso, não, e tudo. Como é que foi o consenso pra chegar ao seu nome? Eles me convidaram. Falou, Adriano, ó... Presidente Cisamap vai ser o C. Eu falava, mas eu, presidente Cisamap, só cheguei agora e tal. Deixa pra turma da reeleição aí, mais pra frente aí, Deus abençoando. E foda a vontade do povo de Rio Castro, se eu for reeleito. Aí eu mexo com isso. Não mexe comigo com isso agora não, eu tô chegando agora. Falei, não, é o C mesmo. Aí eu falei, vai, então... Não teve jeito, né? Não teve jeito, eu vou sumir lá a partir de 1º de janeiro, não vai ser fácil. Mas, né, tô com muita fé também, com as graças de Deus vai dar certo. O Silveira fez um... Faz um grande trabalho. Lá o senhor também fez um grande mandato. Então, agora é da sequência, né? O que você pretende fazer? Inovar. Tem alguma coisa pra inovar? O que você pretende fazer com aquela estrutura física monumental de primeiro mundo, ainda com o terceiro andar vago, né, André? Eu tava conversando com a Regina lá, Eu acho que a gente tem que procurar nesse momento de crise, é barantear o serviço para as prefeituras que são associadas ao consórcio. Eu acho que quanto mais equipamento a gente tiver lá, quanto mais o consórcio, ele não pode andar... Claro que tem que depender dos hospitais. Mas ele também tem que ser um pouco independente, tem que ter, né, procurar lá... Não vou falar com você que eu vou dar conta de fazer isso, não, mas eu vou procurar a dar sequência no trabalho que é feito e ajudar a equipar mais o consórcio. Importante. Porque quanto mais equipamento tiver lá, quanto mais serviço ser prestado dentro do consórcio, vai ser melhor para as prefeituras, vai ser melhor para a população. Hoje a população tem que entender que os prefeitos estão sufocados. Totalmente sufocados. Então, se eu estou à frente do consórcio, o que eu tenho que buscar hoje? Aliviar a barra. Aliviar a barra da turma. Eu tenho que procurar diminuir custo, que seja operacional, que seja o curso dos exames, que seja o curso das consultas. Eu tenho que trabalhar isso aí. Hoje eu peguei muito em cima disso aí com a Regina, com a Viviana e com a gente. Falei só, eu estou chegando agora. A única coisa que eu quero de vocês é transparência e que vocês me ajudem a buscar um caminho de facilitar a vida dos prefeitos. Para ninguém ficar aqui indo de frente, para ninguém ficar... É muito ruim o Wesley. Chega uma mãe perto de você e pediu uma ressonância para o filho dela, ou não pediu uma consulta para o filho dela. E você vê ali que são pessoas ali assalariadas, que pelejam, olhando para pagar o que não tiver a casa própria, o seu aluguel, o lugar de cozinha, a alimentação, a água, a luz. Aí eu falo assim, esse camarada, para pagar essa consulta, que pode o quê, senhor? Que pode o quê? É muito fácil falar. Que eu posso, graças a Deus, a gente tem condição de pagar. Mas é aquele ali que não tem, então é muito ruim falar não. Então a gente tem que ofertar o serviço de qualidade, igual é ofertado no Cisamap, e acessível também para os prefeitos, para as prefeituras e para a população. Mas eu acho que isso aí que você vai tentar fazer e vai conseguir, tomara que consiga, vai ser um grande ganho aí para todos os municípios filiados. Com certeza. Adriano, ainda falando de Cisamap, hoje são 21 municípios filiados. Você pretende estender mais municípios? Chamar mais municípios? Ah, é muito cedo para mim falar disso. Eu acho que vão estruturar o que nós temos hoje, vão organizar a turma que a gente tem hoje. E é claro, chega algum município que quiser filiar no consórcio, acho que eu não vou fazer nada lá da minha cabeça. Tudo que eu for fazer lá, vou convocar os prefeitos, que sejam secretariados para estar representando os prefeitos. O prefeito também é um compromissado, ele não pode ir. Mas eu quero trabalhar lá de acordo com as prefeituras que lá estão. Agora, quem chegar é bem-vindo. Não ligou o coração nenhum, aí sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Você visitou lá hoje, ao lado da sua secretária de saúde, a vice-prefeita, para tomar pé das coisas. Para tomar pé das coisas, para eles também começarem a passar. e criou um relacionamento, porque nada na vida se faz sem relacionamento com as pessoas. Não tem jeito. Então, já vai criando relacionamento com as meninas lá, com o pessoal que trabalha, tomando pé da situação, trocando ideia, e aprender com a turma. É. Você é um cara tranquilo para isso, né, Adriano? Você gosta de fazer amizades novas, estar no meio do povo, né? Com certeza. É mais tranquilo. Ô, Adriano, carnaval, vamos voltar aqui a Rio Casca agora. Está chegando a época, né? Passa o Natal agora, entra janeiro, aí, pumba, vem o carnaval. Como é que é a estrutura de carnaval em Rio Casca? Como é que você pensa fazer em 2019? Porque em 2018 não teve. Teve? Teve, teve. Teve? Mesmo com aquela situação difícil? Teve, teve. Ô, tudo se ajeita, rapaz. Só não tem solução. Só não tem solução para a morte. O resto, tudo se encaixa. Você não pode... Eu não gosto da tal da desculpa. De virar numa data que é oficial, numa data que o povo... Está esperando. Está esperando. Nós sofremos, passamos dificuldade, tudo. Um momento de alegria ali, de contração, do pessoal, das famílias vindo para o Rio Casca, dos amigos se reencontrarem. Então, como é que você não vai fazer o carnaval? Nós temos a avó Joana lá, que é o maior sucesso das crianças. Da mesma forma que a minha filha, né, brincou lá no meu pescoço, eu já brinquei no pescoço do meu pai, e meu pai já brincou no pescoço do pai dele. E aquilo ali, essas coisas não pode, assim, deixar você... Para você ter uma ideia, eu sou o prefeito mais novo da história de Rio Casca. Tem quantos anos? Eu tenho 30 anos hoje. Nossa, novo demais. Eu fui o vice-prefeito e o prefeito mais novo. As festas mais baratas que já fizeram em toda a história de Rio Casca foi o nosso governo. É mesmo? Carnaval nosso lá, os carnavais passados, quando eu era vice lá, chegou a gastar lá 150 mil, 200 mil, nós gastamos, né, 70 mil, 60 mil. Faz com as mantras locais, enfeitas a cidade, os blocos também ajudam muito. Então, você não precisa de fazer as coisas com um dia, você tem que fazer as coisas com boa vontade. E é isso que a gente procura fazer na Rio Casca, fazer com boa vontade, de bom agrado. A população, eu sempre falo, a estrela maior do evento não é o artista, é o povo, né? É o povo, claro. Então, o povo sempre dá aquele show lá de cidadania mesmo, de acolhimento, de alegria. Então, é isso que faz, assim, um carnaval de Rio Casca cada dia ficar mais contagiante, as pessoas têm prazer de ir. Vovó Joana, Vovó Joana, cara, eu tô falando dela aqui e repetindo, porque é uma coisa impressionante. Muita gente. É, muita gente, cada dia que passa, aumenta. Aumenta mais e aumenta... São quantos blocos lá? Lá hoje são sete blocos. Ah, ajuda demais no carnaval. Tá doido. Né? E tem as bandas, são da região mesmo? Tem as bandas, é. Aí você contrata o mundo de fora, mas eu gosto muito de prestigiar meus artistas locais lá. Tem que ser. Prestigiar é... É o momento dos caras ganhar o dinheiro deles, e o dinheiro... Eu gosto muito, Wesley, que o dinheiro fique na cidade. Circular na cidade. É. Eu gosto muito disso. Eu gosto de estar prestigiando ali quem é de Rio Casca, de estar... Você veio há pouco tempo que nós estávamos brincando agora do Rodrigo. Pra que que eu vou chamar uma pessoa de fora se o cara está lá em Rio Casca, se o cara tem o conhecimento dele e tudo, pra que que eu vou pro capricho meu, ah, não vou contratar um cara lá de Ponte Nova, nada. O Rodrigo está aqui conosco aqui, de Rio Casca. E isso e outros exemplos vão surgindo, né? Outras pessoas. Então eu procuro a distribuir ali o pão ali no meio dos irmãos mesmo ali. Com certeza. Certíssimo. E qual que é a programação pra esse ano? Já tem em mente? do carnaval? Nós estamos montando. Estamos montando ainda, né? Nós estamos montando ainda. Mas vai ser bacana, né? Vai ser bacana. Vai ser boa e barata. Boa e barata. 2B. São quantos dias você faz lá? Quatro? Quatro dias. Pra meninada tem de dia e à noite, né? Tem de dia, nós fazemos no domingo. Só no domingo, né? Mas de noite também os pais levam os filhos, né? Ah, vai. Vam vó Joana sai todos os dias praticamente, aí vai no vó vó Joana. Depois do intervalo comercial você vai me responder uma coisa. Eu tenho uma curiosidade, sobre o Rio Casca, o seguinte. Antigamente a Cotachés funcionava ali naquela BR ali, né? Hoje a gente passa ali e vê um pouco o movimento naquilo. A prefeitura não tem vontade de adquirir aquilo. Aquilo hoje é de qual empresa? Aquilo hoje é do ex-prefeito da Maroca. Ah, não ficou pra empresa ver quem comprou não, né? Eles compraram aquilo já tem seis anos. De volta? De volta, é. Espaço físico, né? Espaço físico. Então daqui a pouquinho nós vamos falar mais de geração de emprego. Nós vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto, recebendo hoje o presidente eleito do Cisamap, Adriano Alvarenga, e prefeito municipal da cidade de Rio Casca. Ô, Adriano, aquele espaço da ex-Cotochés lá, o que que aquilo hoje funciona? Você tem incentivado os proprietários a voltarem a funcionar com alguma coisa, para gerar emprego em Rio Casca? É um espaço brilhante aquele ali. Eu sempre falo que aquilo ali é um dos melhores imóveis que tem num raio de uns 150 quilômetros aqui na nossa região. Hoje aquilo ali do ex-prefeito Maroca já tem mais de seis anos que está em posse dele, do irmão dele, Antônio Maroca, e do doutor Vicente, que tem um escritório de advocacia lá em Belo Horizonte. A gente torce para que ele reabra ali o mais rápido possível, tem certeza da capacidade de gestão, da capacidade empresarial dele, de estar abrindo, de estar gerando emprego em Rio Casca, de estar voltando, né? porque é um pecado, né? Você passar ali na KBR ali e você ver aquilo ali parado, aquilo ali triste, aquilo ali sem... Triste, você falou tudo. Entendeu? Eu falo com ele direto, eu falo, ô, Zé Maroca, meu sonho é ver essa chaminé cuspir fumaça para cima, rapaz. E ele? Porque, ah, nós vamos mexer, não sei o quê. Pois é, eu estou sonhando com isso já, porque precisa de funcionar, precisa de valorizar o imóvel que é. Eu acho que o Casca é cortado pela BR-262, o Casca está ali no centro de tudo ali. Então aquilo ali não tem erro não, aquilo ali é quanto que 1 mais 1 é 2 e toca o pau para frente. Verdade, eu lembro quando funcionava com a Tocheza ali, gerava emprego demais a conta, né? Nossa! E era um movimento direto. Era outra coisa, eu acho que uma cidade que não tem uma empresa funcionando, que não tem um emprego decente para a sua população, o gestor municipal sofre muito. Hoje o maior empregador é a prefeitura? É, a prefeitura. 647 funcionários. 647? É. Com relação ao concurso, vai ter algum para o próximo ano? O que você está pensando? Não, acho que o concurso, tem muitas áreas já concursadas lá, funcionários concursados. É, nós vamos fazer um concurso agora de agentes de saúde e de agentes de endemias e à medida do possível vamos fazendo os concursos, vamos, né? Ô, Adriano, você já vai para o segundo ano, né? Segundo ano. Segundo ano. Dentro do seu plano de governo que você fez durante a campanha, você tem acompanhado ele fielmente, tem conseguido realizar as coisas? Acompanho, inclusive nós temos a felicidade de tudo que aquilo que nós prometemos, nós já cumprimos. Uma das coisas que nós não cumprimos, quando é que nós não cumprimos que o mandato não acabou. Uma das coisas que está em andamento, que está em andamento, é a regularização dos imóveis. mas mesmo assim, hoje a Canadá já está praticamente pronto para ele dar igual o chute das casas para o pessoal. Já vamos dar início no Seu Azul, no bairro Cruzeiro, mas o resto de obra de infraestrutura, de compras de terreno. Você comprou para uma área de CDI lá? Eu comprei uma área de distrito industrial e depois eu desapropriei uma área em decorrer da enchente, porque para a gente conseguir as casas através da defesa civil e do ministério da cidade, a gente teria que ter um terreno. E o município de Jocássica tem mais de 20 anos que não compra um palmo de terra lá. Aí eu tive, infelizmente, tive que desapropriar uma área lá de cinco hectares. Hoje, essa semana já... Afastado da rua? Não, nem na rua. É? Nem na rua. Ao lado do bairro, só Azul. Sim, sim. Então, essa semana, acredito, nós já vamos fazer o chamamento público para as empresas interessarem para fazerem as casas. Nós fomos contemplados em Rio Cássica com 44 casas e em Vistalega com 80 casas. Então, essas de Rio Cássica já estão bem em andamento. As de Vistalega não estão, porque a portaria do Minha Casa e Minha Vida Rural foi fechada. Foi fechada. Não tem ela. E Vistalega não é distrito. Vistalega é povoado. Ah, tá. Aí dificulta. Aí está dificultando só essa questão. E qual que é a saída? Uai, pedi a Deus agora que o Bolsonaro entra e abre. 80 casas. Qual a sua expectativa em relação ao governo federal à entrada do Bolsonaro? A expectativa não é grande nem pequena. A expectativa é que Deus abençoe que dê certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Não tem outra... Não tem outra fórmula. Eu votei nele no segundo turno. Não é falar com você assim, ah, é meu candidato, não é meu candidato. Eu não gosto muito desse tempo de muito extremo. Acho que o cara tem tão equilíbrio. Esse tempo de muito extremo à esquerda ou muito extremo à direita, isso acaba dividindo o país. Como está dividido hoje. Eu acho que a vitória tanto do Haddad quanto do Bolsonaro ia ficar do jeito que está aí. Ele vai ter muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, para botar as coisas assim no rumo e principalmente na circulação política. Porque... Que é a principal. Uma coisa é você celebrar ali perante as câmaras ali e falar o que você acha da sua cabeça e que vou fazer... E na hora que chega lá é totalmente diferente. Resumindo, eu não gosto de candidato maquiado. Entendi. E Bolsonaro foi um candidato maquiado. Ele foi preparado para aquilo ali e eles induziram ele a agir daquela forma e depois que ele ganhou você viu que a história muda. Muda? Totalmente. Você não vê ele falar em matar ninguém mais, em liberação de arma, em não sei o quê. Você não vê ele está aqueladinho agora na dele e já fez o papel que ele tinha que fazer para ganhar os votos. Ele fez isso. E é assim que funciona, né? É, eu acredito que... A nível nacional... Eu não fiz meu polido dessa forma. Aqui é mais caseiro, né? Portanto é... Você tem uma ideia? Eu fiz poucas promessas no palanque. Por isso que eu falo com você que tudo que nós falamos nós cumprimos já. Fiz poucas, 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 poucas. Nós pregávamos mais era o trabalho mesmo ali do dia a dia. Era o comprometimento. Não tinha esse negócio de... Você tem uma ideia? Eu não prometi nada do hospital nosso. Nada. Do hospital. Nós realizamos mais de mil cirurgias nos nossos hospitais até hoje. Nosso hospital até hoje. De pequena cirurgia. era coisa que quando eu era vice nos quatro anos não ia ter realizado nem cem. É. Nos dois anos do nosso governo foi mais de mil cirurgias que nós fizemos lá já. Lá a sofá é de baixa complexidade, né? Só de baixa. Média e alta é aqui em Ponte Nova ou Belo Horizonte? É. Entendi. E o hospital está funcionando belezinha agora? Tá, tá, tá. Plantão 24 horas. 24 horas, com certeza. Adriano, é isso aí, bicho. O programa está chegando ao seu final. Eu gostaria de colocar à disposição de Rio Casca, do Cisamar, qualquer coisa que vocês estiverem lá de novidade para a gente estar aqui divulgando. Muito obrigado. Eu te agradeço aí. Leva um abraço para o Rodrigão lá, um abraço para toda a galera de Rio Casca. Tá entregue. Deus abençoe aí. Tamo junto. E o programa de hoje chega ao final com o prefeito Adriano. Prometo voltar na próxima segunda-feira para a gente falar de estradas vicinais. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz faz o maior pacote de estradas vicinais. São mais de 75% do município hoje, a zona rural. E a prefeita vai estar aqui para falar com isso. Um abraço. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Wesley Moreira Tchau.